E pra mim você é um dos nomes mais fortes no momento quando a gente fala sobre pautas que estejam associadas à nossa sigla, quando a gente fala de resistência, quando a gente fala sobre uma série de fatores que você atravessa e atravessa de uma maneira tão singular, tão singular, que você estar aqui hoje com a gente é assim... É fantástico. E ser um amigo também é maravilhoso. Posto isso, a gente queria que você começasse já falando como que tá a sua vida neste momento, atravessado esse último turbilhão pelo qual você passou. Tá respirando? Não, agora eu consigo respirar um pouquinho mais, né? Porque antes a gente não tem muito... Não tem muita noção, às vezes, quando você tá nesse meio desse turbilhão todo, né? Quando ele tá acontecendo ali na hora. Quando ele tá acontecendo, você não tem muita noção mesmo. Faz sentido. Porque será que isso tá acontecendo mesmo comigo? Porque eu só tomei a dimensão do que tinha acontecido quando, na segunda-feira, porque isso aconteceu numa sexta, na segunda-feira, quando todos os veículos de comunicação estavam falando sobre isso, quando começou a ter debates na televisão sobre isso, em vários canais, desde CNN, Globo News, enfim, todos os estados. Que legal que isso foi debatido. E o que eu achei interessante, depois de todo esse turbilhão, o que é que eu entendi? Eu entendi que essa é uma pauta importante. Então, quando eu não estava querendo falar com as pessoas, eu não tava querendo falar com ninguém, porque eu não tava bem... E você tinha que se respeitar também, né? É. Quando eu entendi, naquele momento, que assim, falei... Meu marido foi um que chegou e falou assim, amor, tá todo mundo falando de você. Você precisa falar com as pessoas. A pauta na televisão é sobre você, mas não é a fofoca. É por que foi feito isso contigo? Por que aconteceu isso? Por que a genitália de uma pessoa é tão importante? Ai, a gente até brincou. Eu falei, depois de Roberta Close, a genitália mais famosa, depois de 30 anos ou mais, tá sendo a minha na televisão. Exatamente. Por que isso tá sendo tão importante? Nossa, é verdade. É. É.